Nesta segunda-feira, dia 13 de outubro, o Movimento Paz Novo Hamburgo realizou um importante encontro com as 37 entidades que compõem o movimento, para discutir os avanços no combate à violência e a restauração da paz em nossa cidade. Andréia Schneider, coordenadora social do Movimento Paz Novo Hamburgo, falou sobre este encontro. Nós estamos aqui reunidos com as 37 entidades que compõem o Paz Novo Hamburgo, reunidos com o prefeito municipal, onde o nosso objetivo é que ele apresente plano de segurança da cidade, para que juntos possamos avançar na questão da segurança pública em Novo Hamburgo. O Paz Novo Hamburgo tem algumas metas elencadas por essas entidades e nós estamos alinhados com a Brigada Militar, promotoria de justiça, poder judiciário e também com a polícia civil e faltou nesse quebra-cabeça então esse diálogo com o prefeito municipal para verificar se nós conseguimos unir as forças dentro da cidade de Novo Hamburgo para avançar na segurança pública, diminuir esses altos índices da criminalidade da nossa cidade. Então nós estamos com uma expectativa bem grande de que daqui saiam várias propostas, vários compromissos e que também as pessoas possam se conhecer melhor para trabalhar cada vez mais unido. Este encontro contou com o prefeito Luiz Lauerman, que falou sobre o evento. Primeiro, nós sempre fomos defensores da participação direta da população nas decisões das ações governamentais, bem como nas decisões da economia, nas decisões das políticas públicas que a gente estabelece, das políticas sociais, das políticas econômicas e, portanto, nós saudamos sempre a participação e desejamos. E assim, nós somos promotores da participação direta da população, seja por todos os conselhos municipais, seja pelo processo do orçamento participativo. E nós vamos fazer um debate do trabalho que a Prefeitura de Novo Hamburgo faz integrado, a Brigada Militar, a Polícia Civil, no GGI. Nós trabalhamos de maneira integrada, porque nós não entendemos, como alguns entendem, que o problema da segurança, por mais que seja uma atribuição do Estado, seja só de responsabilidade do Estado. Nós compreendemos também que todas as prefeituras precisam participar e que o tema da segurança pública, combate à violência, ele também precisa do envolvimento de toda a sociedade, de toda a população, seja desde o policiamento ostensivo, desde a polícia investigando com a sua inteligência o mundo do crime, para, enfim, pegar os peixes graúdos, não só os miodos. Segundo, nós precisamos fazer a prevenção, principalmente do uso de drogas, que alimentam uma boa parte da cadeia do mundo do crime e da violência. Terceiro, a promoção da paz tem a ver com ações e atitudes que envolvem diversas áreas. No combate que nós fazemos também pelo Conselho Tutelar e por outras ações do governo, nas ações contra a violência que acontece contra a criança e o adolescente. Nesta cultura machista que nós ainda temos, dos atos de violência e dos tantos homicídios de homens contra as suas ex-esposas ou esposas. Portanto, nós temos uma das ações mais articuladas, enquanto Prefeitura, com a Brigada Militar, a Polícia Civil e todos os setores da nossa sociedade. Segundo, a nossa Guarda Municipal é uma das maiores Guardas Municipais do Estado. Terceiro, nós equipamos com veículos em boas condições, com armamento, armas não letais a nossa Guarda Municipais, nós fizemos muita atividade de formação e preparação da Guarda Municipal. Novo Hamburgo é o município que tem o maior número de escolas protegidas por Guardas Municipais. Nós temos um excelente trabalho. Inclusive, eu queria acelerar, talvez sejamos uma das pouquíssimas prefeituras que aponta a casa, o espaço do traficante e, articuladamente, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, nós fazemos a demolição dos pontos do tráfico de drogas. São uma das poucas prefeituras que faz isso. Agora, vamos continuar trabalhando muito com a participação de toda a sociedade para aumentarmos as políticas de prevenção, aumentarmos a estrutura de combate à criminalidade e que também passa por, principalmente, conseguir combater todas as estruturas de lavagem de dinheiro, daquilo que é sonegação, daquilo que é a venda ilegal de produtos não legalizados, porque isso acaba alimentando a cadeia do crime. E nós estamos numa ação, junto com a Polícia Civil, com o DETRAN, o Governo do Estado, para fazer o processo de legalização das revendas de autopeças, para que, efetivamente, aquelas que estão legalizadas possam ter o seu devido credenciamento e aquelas que não estão devidamente credenciadas sejam lacradas para a gente também, nos casos que se comprovar venda de peças sem origem legalizada, nós possamos fechar o estabelecimento. E o representante da Brigada Militar, Coronel Marques, também falou sobre esta reunião. Pois nós, da Brigada Militar, estamos sim aí, observando toda essa questão, dessa organização social, junto aqui à nossa Prefeitura Municipal, ao nosso GGIM, em Novo Hamburgo, e acompanhando toda essa organização em relação a essa preocupação nas demandas de segurança pública, que dizem respeito a uma conjuntura social do momento que estamos vivendo, de questões onde debate-se com maior intensidade, sim, as questões de segurança pública, o que é, evidentemente, normal dentro do meio social. O debate aberto, o debate democrático, o debate participativo do cidadão. E, sim, nós estamos aqui aliados a essa questão, no sentido de, junto com a administração municipal, junto com a Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado, junto ao governo estadual, com todas as medidas do Comando-Geral da Brigada Militar, fazer com que essas demandas de segurança pública sejam aqui, na região do Vale dos Sinos, evidentemente, atendidos. Nós estamos hoje, com a Brigada Militar, no esforço máximo em relação a toda esta demanda. Temos, dentro das cidades, inúmeras ações policiais, que, desde o início do ano para cá, já resultaram em vários resultados que aqui vamos ter a oportunidade de falar, dentro desta reunião, de poder, assim, fazer com que a sociedade visualize, e estar, sim, agradecido aqui por essa sociedade, ser preocupada com essa demanda e ajudar a corporação, no sentido de promover cada vez mais a segurança pública da região.